Hey 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 Hmm Hmm Dennis Get it Mãos Chama a nigga não me estresse Dá-me o computo com pressa Podem trazer qualquer beat Vim pra fazer hit no beat pra conversa Essa merda é pra quebrar cabeça Essa merda é pra quebrar cabeça Essa merda é pra quebrar cabeça Chama a nigga não me estresse Que tu tá solto e o hit É pronto pra quebrar cabeça Porque eu não tô bem Vou causar pânico Frota vulcânico Nigga Boa quente e o reira nem ninguém Hit simbólico Tipo diabólico Nigga Metálico Tipo Iron Man Escrito de banho Só pra parte estranho Bomba nuclear na cabeça do 3 Chega bem Mais perigoso que antes Proeminença Minha quinta distante Procurados de bugue diamantes Todas minhas niggas dansem com amantes E o meu está tudo nesse queimem todo E os bolos antes não estão de bordo É tanto base nem só que gordo Não me injeta big Gogo Pela vida disso Eu acho que eu tô longe demais No black já não tem grupo capaz Todos garrafas só querem o gás Vejo essas beats nos deixam em paz Os bons niggas Já são os pedaços Tão causas feridas We levam barras Mãe não são das vidas Descem fechado o meu grupo Só fodamos niggas Nós só vemos pra fazer guida Mas tá embora amigo Tanta inveja tá me motivado Nós a festa com vocês de bife Mois niggas E vocês não sabem trabalhar Mas é claro que sem eu não pivo os dois Quebra a cabeça junto com os bons Bota teu grupo no meio dos dois Vou passar agora mais bom Mamo bem atualizado Venho no meu corte Mas me entrego o rabo Que bonito Eu sou o próximo Mais próximo Mas desses niggas Todos estão rios Que pamo na pussy Baby, não aguento uma bola que é doce Disse que o meu time tá ficando mais caro Porque ela viu como a hula da corte Ya, ya Puto não me segue Me leve, tá um faia Calendo-lhe porque Tão as quedas que afaia Essa merda é pra quebrar a peça Não me trajo coro Eu tô pra festa Nesse mambo Eu vou vir dar uma baia Trap Star Na drop Tanto drip no naga Que a baby me disse que a roupa tá pingada Eu sou os negatas Ataí dos meus gatos Tipo, não tem medo de serem comidas Baby, na parede A bola é minha trova Mas olhos da parra Tu achas nada digas Nós somos a permanência do game Vocês tão fodidos Glandando falidas Mois niggas Todos são mafa Que estarem tão flexi no game Enquanto tu duvidas Ya, ya E você não sabe trabalhar Tanto drip a roupa tá pingada E o meu chaine sempre a te ofuscar Nem com cariê consegue enxergar Tuizão na music